Música Cumprimenta aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus, glorifico o nome do Senhor Jesus por estarmos hoje aqui reunido com a igreja de Jesus para mais um culto abençoado. Abra as vossas bíblias em Mateus capítulo 7 verso de número 3, 13 perdão, Mateus capítulo 7 verso de número 13. Aleluia Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 7 verso de número 13. Aleluia Jesus, glória a Deus. Mateus 7 verso de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que encontram por ela. E porque estreita é a porta, e apertada é o caminho que leva à vida, e poucos a encontrarão. Aleluia! Vamos fazer uma oração rápida, Senhor Deus nós te louvamos, esta noite por estarmos reunidos meu Pai. Abençoa a tua igreja que está reunido em teu nome, para que esta noite nós venhamos Senhor, adorar somente o nome do Senhor. Que nós diminuímos e o Senhor cresça, e a glória e a honra seja somente do nome do Senhor, para que nós possamos ó Pai ser curados, libertos, transformados, através da tua santa palavra. Abençoa a tua igreja, amém Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe. Ele pode tomar o seu assento, aqui onde nós fazemos menção, Mateus capítulo de número 7, o próprio Jesus, ele vai nos falar que há duas portas. Ele vai dizer que estas duas portas, elas levam a caminhos diferentes, a destinos diferentes. E ele vai dizer que nós devemos caminhar para passar por estas portas. Porque estas duas portas, elas representam a eternidade. Esta porta, ela representa quando nós estivermos na eternidade. Porque quando o homem, ele parte para a eternidade, ele morre, há dois caminhos, há duas portas que ele vai estar passando. A primeira porta, ele vai dizer que esta porta, ela é estreita. Ele vai dizer que esta porta, o caminho dela, é um caminho apertado. Ele está dizendo que esta porta é um caminho difícil de se passar. Não é uma porta que você vai passar por ela fácil. E ele vai dizer, muitos vão querer passar pela porta estreita. Mas poucos vão passar. Você sabe por quê? Porque esta porta, para passar por ela, quando nós formos para a eternidade, esta porta primeiro, você precisa andar no caminho da porta estreita. Quando nós estávamos vindo aqui para Anápolis, nós estamos de Goiânia, nós passamos por um caminho. E este caminho, e este caminho, nos trouxe até aqui, neste culto abençoado. Então, o que Jesus está nos dizendo, é que o caminho que nós estamos seguindo, na nossa vida, ele vai nos mostrar, muito em breve, algo. Ele está dizendo, você vai passar por uma porta, ele está dizendo, é duas portas, mas somente uma você vai passar. A segunda porta, ele vai dizer, esta porta é estreita. É uma porta, que ele vai afirmar que poucos vão querer passar por ela. Ninguém, na verdade, quer passar por esta porta. Porque esta porta, ela leva ao homem a morte eterna. Ela leva o homem ao inferno, ao Hades, ao lago de fogo. Mas esta porta, você não precisa dizer assim, eu vou passar pela porta larga, não. Só basta você viver fora da presença de Deus. Só basta você viver longe dos mandamentos da palavra. Só basta você viver do jeito que você quer, e que o mundo quer. Você passa por ela. Não tem esse negócio assim, não, eu não vou passar pela porta larga, não. Não precisa você não querer, mas se você ouve a palavra de Deus, e a não pratica, você passa pela porta larga. Porque Jesus disse, ao homem que ouve as minhas palavras, e ele não pratica, é semelhante o homem que constrói a sua casa sobre areia. Porque vem o vento e derruba esta casa. Qualquer tempestade derruba esta casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras, e a pratica, é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E a rocha é quem? A rocha é Jesus. Aonde nós estamos construindo a nossa casa? Na areia ou na rocha? No mundo ou na igreja? Com santidade ou com a vida de qualquer maneira? Esses dois versículos, Jesus ele vai falar sobre vida com ele, eternidade. Só que a igreja de hoje, ela está com a mente, com a mente cauterizada, que ela só está pensando em receber a vitória, o milagre, as prosperidades. Nós queremos vir para a igreja, e receber um monte de massagem. Nós queremos vir para a igreja, muitas das vezes com a vida desconcertada, e ouvir que Deus vai abençoar. Deus vai prosperar. Mas Deus está falando, você está no caminho da porta larga. Não tem como eu abençoar. Deus só abençoa aquele que ouve as palavras dele e pratica. Você quer vitória? Você quer missa? Começa a praticar o que você prega. Começa a praticar a palavra que é pregada. A palavra que você lê. Muitas vezes falta fé em nós, nós pregamos sobre fé. Aqui em cima. Mas quando sai lá fora, não temos fé para nada. Nós pregamos santidade aqui em cima. Mas quando sai lá fora, não tem santidade. Nós pregamos que tem que ser valente. Mas qualquer lutinha quer sair da igreja, quer desviar. Se você ouve a palavra e não pratica, a sua casa é sobre areia. A sua casa a qualquer hora vai cair. A sua casa a qualquer hora, ela vai de rio abaixo. Porque não está construída nos alicerces da palavra que é Jesus Cristo. Construa a sua casa em Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o mediador entre Deus e os homens. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode libertar. Só Jesus pode tirar o homem do pecado. O homem do caminho mau. O homem da prostituição, das drogas. E salvar ele, fazer ele um grande homem de Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos. É um Deus grande. É um Deus que ele cura. Somente de tocar nas vestes dele. Ele vai dizer, saiu virtude de mim. Somente da fé daquele homem que disse, olha. Do centurião que disse, olha. Se você falar que o meu servo vai ser curado. Somente de uma palavra sua, mestre. Ele será curado. Ele disse, este homem tem uma grande fé. Só basta você crer que Jesus pode fazer e ele pode. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus grande. É um Deus que livra o homem. É um Deus que quando Pedro duvidou e começou a afundar sobre as águas. Ele segurou na mão de Pedro e disse, até agora tu estava duvidando Pedro. É um Deus que quando Pedro negou Jesus Cristo três vezes, mesmo assim ele perdoou Pedro. E restaurou Pedro e fez Pedro um grande ganhador de alma para o reino dele. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus santo. É um Deus que restaura sonhos. É um Deus que olha para Ana e vê ela sendo humilhada por Penina. E Deus pega e faz Ana ter um filho Samuel. O maior profeta daquele tempo. Este é o Deus que nós servimos. É um Deus santo. É um Deus poderoso. É um Deus que prospera sim. É um Deus que cura sim. É um Deus que abençoa sim. É um Deus que faz milagres sim. Mas é um Deus que quer uma igreja santa. É um Deus também que quer que a igreja se comporte como noiva. Porque lá em Mateus capítulo 25, ele vai contar a parábola das dez virgens. Essas dez virgens representam o quê? A igreja. Porque a igreja é separada. Quando você aceita Jesus Cristo, você tem que ter a consciência que você é separado. Você agora não faz parte do mundo. Você faz parte do céu porque você é um cidadão do céu. E na terra tem uma embaixada no céu. Aonde é esta embaixada no céu? É aonde nós reunimos. É na sua casa. É no monte aonde você ora. É no seu quarto aonde você fala com Jesus. Ali é uma embaixada do céu. Você é o embaixador do céu. E se você é o embaixador do céu, você tem que andar segundo as ordens daquela nação. Os costumes daquela nação. E nós fazemos parte do céu. Em breve Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. Em breve Jesus vai tirar a igreja da terra. E nós vamos morar na cidade santa com Jesus Cristo lá na glória. Só que ele está dizendo. Se você é cidadão do céu. Se comporte como o céu. Ande como o céu manda. Vigie como Deus requer. Porque se nós vivermos uma vida de qualquer maneira na presença de Deus. Nós vamos acabar fazendo o que? Passando pela porta larga. Nós lemos em Mateus 7,14. Aonde fala de duas portas. Mas em Mateus 7,22. Ele não é para ímpio. É um versículo que é para crente. E ninguém prega. Por quê? Porque não faz ninguém plantar bananeira na igreja. Não faz ninguém dar glória. Porque é um versículo que é terrível para muitos crentes. Porque em Mateus 7,22. Jesus vai dizer. Muitos naquele dia vão dizer. Senhor. Eu preguei em teu nome. Eu expulsei demônios em teu nome. Eu profetizei. Eu pregava. Eu pastoreava. Eu era grande. Mas Jesus vai olhar para ele e vai dizer. Eu não vos conheço. E Jesus ele é pai. E a igreja é filho. Só que só é quem é filho quem respeita o pai. Só pode ser chamado de filho de Deus quem faz a vontade do filho. E vai ser terrível naquele dia. Sabe por quê? Você vai trabalhar a sua vida toda no evangelho. Vai cantar. Vai pregar. Vai rondar as nações. Mas quando chegar naquele dia. O próprio Deus vai dizer. Eu não vos conheço. Vou mostrar as obras para o Senhor. Eu ganhei tantas mil almas, Senhor. Eu tenho que passar pela porta estreita. Mas ele vai dizer. Você andou no caminho da porta estreita? Você quer passar agora na porta estreita para ir para o céu? Mas você andou no caminho da porta larga. E pode isso? Pode. Você pode andar na porta larga. E ser pastor. Ser pregador. Ser cantor. Ser profeta. Ser usado por Deus. Falar em língua. Ir para uma vigília. E rodar a noite toda. Profetizar. Entregar manto. Você pode. Você pode ir tudo nessa terra. Agora se você não andar no caminho da porta estreita. Você não pode entrar no céu. Você só pode entrar no céu. Se você andar segundo a palavra. Uma vida com santidade e temor a Deus. Você sabe o que está faltando nos nossos dias? Porque ninguém é perfeito, irmãos. É o temor a Deus. O próprio sábio Salomão disse. O temor a Deus. É o princípio da sabedoria. Então só é sábio quem teme a Deus. E o que é temer a Deus? É eu subir em cima do altar. E saber que a minha vida está diante de Deus. No altar. De Deus. É eu subir desse altar e saber. Eu vou cantar. Eu vou pregar. Eu vou sentar aqui porque eu sou um obreiro. Mas a minha vida está segundo a palavra de Deus. Isso sim é ter sabedoria. Só que tem muita gente que não tem mais temor. Sobe no altar. Prega. Canta. Profetiza. Mas Deus está olhando. Está cantando, mas está sujo. Está profetizando, mas está sujo. É leproso. Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Porque não é quente nem frio. É morno. E crente morno. Quente em pecado. Quente que não confessa o pecado. Não larga o pecado. Não alcança a misericórdia. Não entra no céu. Jesus está falando. É só confessar. Jesus está falando. É só deixar de lado. Se você deixa de lado, ninguém mais pode te acusar. Se você é como aquela mulher. Lembra? Trouxeram a mulher pega em adutério diante de Jesus. Aí Jesus disse assim. Jesus ficou olhando. Escrevendo na areia. Aí os acusadores disseram. Foram pega de adutério. Segundo a lei de Moisés. Tem que ser apedrejada. Aí Jesus disse. Pois bem. Aquele que não tem pecado. Atire a primeira pedra. Foi todo mundo embora. Porque era tudo pecador mesmo. Ficou Jesus e a mulher. Tem muita gente usando esse versículo. Para tampar o pecado dele. Tem muita gente usando isso para dizer. Eu posso fazer o que eu quiser. Que Deus vai me perdoar. Ele perdoa. Mas ele vai dizer para aquela mulher. Os seus pecados estão perdoados. Vai em paz. Mas ele vai dizer uma coisa. Que muitos crentes esquecem. Vá e não peques mais. Se o seu pecado foi perdoado. Vá e não peques mais. Não permaneça no seu erro. Nós estamos na igreja. Não é para viver de qualquer maneira. É para você. Se você errar. Você pede perdão. E larga o seu pecado. Agora tem gente que vive na igreja. Ele muda de igreja todo dia. Porque ele vê erro em todo mundo. É fofoqueiro. Linguarudo. Aí fala assim. Não. Deus me entende. Lá no inferno está cheio de crente. Linguarudo. Esse negócio de Deus entende. Deus me usa assim. Vai levar muito crente para o inferno. Sabe por quê? A porta do céu é lá estreita. Deus ele não entende irmão. Deus perdoa pecado. Essa conversa mole que estão falando por aí. Deus entende meu pecado. Deus não entende. Se Deus entendesse pecado. Deus não tinha levantado. O profeta Natan para dizer. Davi. Olha o seu pecado aí. Deus tinha permitido Davi no trono. Mas Deus revelou o pecado de Davi. Através de Natan. Você vai ver que Davi. Ele matou Rias. E se prostituiu com Bate-seba. Adulterou com Bate-seba. Mas nunca mais você vai ver Davi. Adulterando. E nem fazendo lá algo de errado. É por isso que Davi. É o único homem que Deus vai dizer. Homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Ele tinha até mais pecado do que Saúl. Só que Davi se arrependeu. E largou o seu pecado. Davi não viveu no pecado como Saúl. Davi disse. Eu nasci de novo. Você sabe o que é nascer de novo? É aquilo que Jesus disse para Nicodemus. Olha Nicodemus. Para você entrar no céu. Você tem que nascer de novo. Nicodemus não era qualquer um. Nicodemus era o mestre da lei. Conhecia a lei. É o que Jesus está falando em Mateus 7. Conhece, mas não pratica. Tem muita gente que prega. É teólogo. É mestre na Bíblia. Fica julgando os outros. Fica dizendo. Esse prega bom. Esse prega duro. Esse é assim. Não. Esse é o pregador que Deus usa. Não meu filho. Você não tem que julgar o seu irmão. Paulo disse. Paulo disse assim. Olha. Aquele que ouve. Paulo disse assim. Olha. Vocês. Perdão. Paulo disse assim. Lá em 1 Coríntios capítulo 11. Ele disse assim. Examine-se o homem a si mesmo. Paulo não está dizendo. Examine o seu irmão. É você examinar a si mesmo. Não é você ficar examinando a vida do seu irmão, irmãos. Porque isso não nos leva para o céu. Para terminar. Jesus disse assim. Olha. A porta do céu. Ela é estreita. O caminho. Ela é estreita. Qual é esse caminho, irmãos? É o caminho de luta. Porque tem gente falando. Vem para Jesus. Que a sua vida vai melhorar. Realmente a sua vida vai melhorar. Você vai prosperar sim. Porque quando você está lá no mundo. Você gasta metade do seu salário na droga. Na prostituição. Quando você aceita Jesus. Você não bebe. Você não fuma. Você não se prostitui. Sobra dinheiro. Você prospera. Mas o caminho da porta estreita. Ele é o quê? É um caminho difícil. É um caminho que você vai viver uma vida. Segundo a palavra. E muitos vão te julgar. É um caminho aonde você vai fazer a vontade de Deus. E muitos vão te apedrejar. Você vai ser traído nesse caminho. Você vai ser apedrejado. Vão falar mal de você. Vão tentar te derrubar de qualquer maneira. Vão tentar destruir seu ministério. Só que Jesus está dizendo. Permaneça no caminho da porta estreita. Mesmo que o mundo não se aplaude. Mesmo que o mundo não diga que você é demais. Mas Jesus está olhando lá do céu. E está dizendo. É meu servo. É minha serva. Eu tenho carinho por ele. É homem de Deus. Porque nós temos que ter cuidado com esse negócio de os crentes. Não todos. Mas muitos estão preocupados com o quê? Com os aplausos. Só que a Bíblia vai dizer. Quando o mundo vos aplaudir. Tome cuidado. Quando o mundo aplaude um crente. Sabe o quê que é? É porque o crente não está vivendo segundo a palavra. É porque o crente poderia dizer. Olha Jesus te ama. Larga essa vida. Jesus quer mudar a sua história. E tem hora que a gente quer tantos aplausos. Que nós deixamos de pregar o Evangelho verdadeiro. A palavra. Nós deixamos de viver como Deus quer. E sabe o quê que acontece? Nós vivemos como o mundo quer. Para atrairmos aplausos. Só que Deus está dizendo esta noite. Vamos viver a nossa vida segundo a palavra. Sabe por quê? Se nós vivemos a palavra. Nós vamos entrar no céu. O arrebatamento da igreja irmãos. Está para acontecer. Jesus está para voltar. A qualquer momento Jesus está voltando. Até mesmo os crentes não querem mais pregar sobre o arrebatamento. Aí Deus levanta ímpio lá no meio do carnaval. Para pregar da volta de Jesus. Porque os pregadores hoje. Querem entregar a chave. Querem entregar a bênção. Quer dizer assim. Não vamos pregar só as curas de Jesus. É interessante que quando Jesus curava alguém. Ele não dizia. Você está curado. Ele dizia. Os seus pecados estão perdoados. Sabe o que Jesus está nos mostrando? Eu vim para o mundo. Não foi só para curar as pessoas. Não foi só para tirar a lepra. Mas foi para salvar o pecador. Para dar a vida eterna. Então Jesus está dizendo esta noite. Coloca sua casa em ordem. Permaneça na palavra. Porque Ele está voltando. E muito em breve nós estaremos com Ele. Todos juntos na glória. Que Deus abençoe a toda a igreja. 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 Deus abençoe a toda a igreja.